Música Meu nome é Juliana do canal Roteiro Pronto, estou aqui em Ilha Bela para te dar as melhores dicas de viagem. Se você quiser saber como chegar aqui, onde se hospedar, onde comer, as melhores praias para conhecer, fica ligado nesse vídeo e assista até o final. E o melhor, eu vou mostrar o preço de tudo para vocês. Prepara o bolso galera, porque são 5 pedágios até chegar em Ilha Bela, né? Saímos de Goiânia com destino a São Paulo e nosso voo foi super rapidinho. Uma hora e meia a gente já chegou em São Paulo. E um detalhe, nós emitimos nossa passagem com milhas aéreas. Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês saberem quantos pontos nós usamos para essa viagem. Música Chegamos em São Paulo, no aeroporto de Comonhas. E agora a gente vai pegar o nosso carro que a gente locou com a handcar. Eu já falei para vocês, mas não custa repetir. A gente sempre loca carro com a handcars. Na handcars você tem a possibilidade de parcelar em até 12 vezes. Você pode comparar o preço em várias locadoras e você ainda ganha cashback. Só para vocês terem noção, nós reservamos esse carro e pagamos R$ 82,00 na diária. Muito barato, né? E eu vou deixar o link aqui da handcars na descrição do vídeo para vocês locarem quando forem fazer a viagem de vocês. Música E chegando lá eu mostro para vocês como chegar em Ilha Bela finalmente. Música E prepara o bolso, galera. Porque são 5 pedágios até chegar em Ilha Bela, né? No caso, para quem sai de São Paulo capital. O pedágio tem um custo aí médio de 4, 4 e pouco. E eles aceitam o cartão. Música E independente da forma que você vier para Ilha Bela, seja de carro, seja de ônibus, enfim. O seu destino final vai ser São Sebastião. E chegando aqui em São Sebastião você vai precisar pegar uma balsa para chegar até Ilha Bela. Essa balsa ela sai a cada 30 minutos durante o dia. Na madrugada é de uma em uma hora. A travessia ela demora mais ou menos 20 minutos. E nessa travessia eles transportam carros, ônibus, ônibus locais, pedestres. E a dica que eu dou para você é faça o agendamento por hora marcada para evitar ficar esperando muito a balsa. Quando você faz o agendamento por hora marcada você tem prioridade no embarque. Música Nós chegamos com tanta fome que em vez da gente fazer o check-in no hotel a gente veio para o restaurante jantar. E a gente veio no HBI Burger Pizzas. Música E aqui tem um ambiente super descontraído. Inclusive aqui é um ótimo lugar para vir com crianças porque tem vários tipos de brincadeiras. Então enquanto você fica lá comendo as crianças ficam aqui se divertindo. Música Muito, muito bom o restaurante que a gente foi. Não dei muito não quando a gente entrou lá. Mas comida super gostosa. A pizza, a massa de fermentação natural. O molho é molho italiano. E o atendimento é ótimo. Gostei bastante. Música Primeiro dia de viagem começando aqui em Ilha Bela. E eu vou mostrar para vocês agora onde nós estamos hospedados. Nós vamos ficar aqui no suíte Escambucá. Que tem um quarto super confortável. A suíte é bem grandona. Tem ar-condicionado, frigobar. Tem lugar para deixar as roupas. E o banheiro também é bem espaçoso. E tem até secador de cabelo. E o café da manhã aqui é uma delícia. Super bem servido. E o legal é que aqui também tem estacionamento gratuito. E o estacionamento já está incluso no valor da diária. Nós reservamos esse hotel pelo Booking. E nós pagamos R$187,00 na diária para duas pessoas. E eu vou deixar o link dessa pousada aqui na descrição do vídeo. E também vou deixar o link de outras pousadas aqui em Ilha Bela. Para você escolher uma que se enquadra melhor no seu orçamento. E nas suas preferências. Música E só para vocês se situarem melhor. A pousada que nós estamos fica a 1km da Praia do Curral. Que é uma das praias mais badaladas aqui de Ilha Bela. Mas afinal, onde se hospedar em Ilha Bela? Você precisa saber que Ilha Bela é dividida em centro, norte, sul e leste. E quando você sai da balsa, se você virar à direita, você vai para o sul da ilha. E se você virar à esquerda, você vai para o norte da ilha. Para quem está sem carro, a minha dica é ficar hospedado no centro. Porque do centro você tem um acesso mais fácil. Tanto as praias do norte, quanto as praias do sul. E é lá no centro que vai estar a maioria dos restaurantes, supermercados, enfim. Se você estiver de carro, você pode ficar tanto na região norte, quanto na região sul da ilha. Já a região leste, é uma área bem mais rústica. Com poucas opções de hospedagens. Com poucas opções de restaurantes. Então você precisa avaliar bem se você quiser realmente ficar hospedado na região leste de Ilha Bela. E a primeira parada do passeio vai ser na piscina natural de Ilha Bela. E para chegar lá é bem simples. É só você colocar na localização piscina natural de Ilha Bela que já vai mostrar a localização certinho. Ó, já fica aí a dica para vocês. Nós deixamos o carro em um recuo da calçada. Só que aí a gente viu uns policiais ali e nós perguntamos se poderia deixar o carro ali. Eles falaram que se o departamento de trânsito passar, eles multam porque é calçada, né? Então não é o lugar apropriado para deixar o carro. E bem aqui na entradinha, ó, tem uma plaquinha indicando o estacionamento. Então a gente vai deixar o carro aqui nesse estacionamento. A caminhada toda dura uns 20 ou 30 minutinhos. E a parte mais complicadinha é quando você chega nessas pedras. Porque tem umas bem grandes e é preciso um certo malabarismo para subir e descer nela. Mas não tem segredo. É só seguir reto e logo você vai encontrar a piscina natural. Cheguei na piscina finalmente, mas preciso falar para vocês que eu quase amarelei. Não sei o que aconteceu comigo, mas me deu um medo, um desespero quando eu estava nas pedras. Não é difícil chegar até aqui, não é difícil. Tem uns trechos com acesso um pouco mais complicado. Mas eu travei, eu travei, eu fiquei desesperada, eu não conseguia sair do lugar. E aí meu marido teve que levar a minha mochila, levar a mochila dele, para eu conseguir chegar. Mas cheguei. A distribuição das pedras forma essa piscinona aí. Larga, com águas calmas, cristalinas. E quando vierem, venham de tênis ou calçado apropriado para a trilha. Porque as pedras são bem grandes e machucam os pés se você vier de chinelo. E lá não tem nenhuma estrutura de restaurante, barraca. Então não esquece de trazer água. E se você for ficar um tempo muito grande lá, traga também umas comidinhas. Como eu sou a louca das piscinas naturais, a segunda parada é aqui na praia do Porto de São Pedro. E não tem nenhuma indicação, nem no Google Maps, nem aqui, para chegar nessa praia. Aí você precisa parar no Mercadinho do Zico. Você desce um pouco e aí você vai ver uma entrada com uma corrente e uma placa. Aí é só seguir reto e aí você está na praia. A trilhinha é bem tranquila, é 150 metros. Parte da trilha é coberta. Então sem grandes dificuldades para chegar lá. E a prainha aqui é linda. Forma uma piscininha natural com água bem cristalina. E é ótimo pra banho. Como a gente está viajando em baixa temporada e ainda é durante a semana, a gente está pegando os pontos turísticos mais vazios. Então está mais tranquilo. Aqui, por exemplo, só tem um casal com a gente. E agora nós viemos aqui para a Praia do Curral, que é uma das praias mais padaladas aqui de Ilha Bela. Dá muita gente jovem aqui. E é uma das praias com melhor infraestrutura. Aqui tem muitos hotéis, quiosques, restaurantes. E aí nós paramos aqui no Comandante Adriano. E aí quando chegar a comida eu mostro para vocês o que a gente pediu. Aí nós pedimos o prato da casa, que é esse peixe, que chama peixe vermelho cioba. Ele tem uma farofinha de camarão por dentro e acompanha fritas e arroz com brócolis. Reação real e espontânea aqui. Ele vai experimentar, ó. Bom, muito gostoso, médio ou... É gostoso, é bom. E o restaurante aqui que a gente está, eles têm estacionamento. Só que mesmo que você venha comer aqui, você precisa pagar o estacionamento. E tem um custo de 20 reais. Muito provavelmente vocês leram por aí que Ilha Bela tem muito borrachudo, né? E vocês provavelmente leram também que aqueles repelentes tradicionais não funcionam. Eu não quis arriscar. Já cheguei na ilha e já comprei o repelente. Comprei esse daqui Citroën Ilha. Dizem que o que funciona é os que estão fabricados aqui. E até então tem dado certo. Geralmente nas áreas que a gente não passa esse repelente, os mosquitos atacam assim com gosto mesmo. E os locais que a gente passa, dá tudo certo. Geralmente eles nem chegam perto. Hoje é o primeiro dia de viagem. Olha aqui, ó. Eu tô toda picada de borrachudo. E aqui é uma boa opção de praia pra vir com crianças, famílias, porque o mar aqui não tem muitas ondas. Então é bem mais tranquilo. E se você quiser uma praia mais tranquila, você pode ir pra praia do Veloso, que fica ao lado da praia do Curral. E ela não tem infraestrutura de barracas, igual tem aqui, mas é uma praia bem mais sossegada que a praia do Curral. E pra chegar na praia do Veloso, da praia do Curral, é só pegar o canto esquerdo aqui da praia do Curral e subir pelas pedras, que aí você chega lá. O Centro Histórico de Ilha Bela é parada obrigatória pra todo mundo que visita a ilha. É uma vilinha bem charmosa com vários prédios históricos, bem conservados, cheio de lojinhas coloridas, restaurantes, calçadões, decks. É um charme. O ideal mesmo é reservar algumas horas pra um passeio à tarde, pra visitar lojinhas de artesanato, de lembrancinhas, tomar um sorvete ou um café. E se você curte passeios culturais, você pode conhecer a Igreja Matriz, a sede do Parque Estadual de Ilha Bela, o Centro Cultural da Vila. No Centro Cultural, tem o Museu Valdemar Belisario, que conta com diversas exposições da cultura caiçara. E hoje nós escolhemos um restaurante com uma proposta mais econômica. Nós viemos no restaurante Alecrim, e aqui eles têm a opção de prato do dia. Aí eu pedi um contra filé acebolado, e o meu marido pediu um frango à parmegiana. Não, eu ia filmar o prato dele pra ficar tudo bonitinho, mas ele tacou tanto feijão em farofa, olha o jeito que ficou esse prato, meu Deus. Segundo dia começando aqui em Ilha Bela, e hoje nós viemos no Mirante do Piúva, que tem esse letreiro aqui atrás de mim, super bonito, escrito Ilha Bela. E atrás do letreiro, a gente tem uma vista super bonita pro canal de São Sebastião e pra Ilha das Cabras. Pra ir no Mirante do Piúva, você pode deixar o carro aqui nesse estacionamento, que é bem amplo e gratuito. E depois de ir no Mirante do Piúva, nós viemos aqui na Praia das Pedras Miúdas, que também é conhecido como Praia da Ilha das Cabras. E ela recebe esse nome porque no fundo do mar é cheio de pedras bem pequenininhas. E aqui na Praia das Pedras Miúdas, tem um deck de madeira, bem grandão, que você pode ir contemplando a orla. E aqui também tem um estacionamento, gratuito. Se você tiver sorte, chegar cedo, provavelmente você vai encontrar vaga de estacionamento. E se esse vídeo tiver legal e você estiver gostando das dicas de viagem, já curte esse vídeo e se inscreve no canal porque aqui eu compartilho as melhores dicas de viagem com vocês. E aproveita e me segue lá no Instagram que tem várias dicas de Ilha Bela e de vários outros lugares do Brasil e do mundo. Meu Instagram é arroba roteiro pronto oficial. E a Praia das Pedras Miúdas ela tem uma faixa de areia muito curta, mas aqui tem uma boa estrutura de bares, restaurantes, escolas de mergulho. E uma possibilidade de conhecer a Ilha das Cabras é alugando aqui na Praia das Pedras Miúdas um stand-up ou um caiaque indo até lá. E apesar de você não poder descer na Ilha das Cabras, você pode parar o caiaque lá pertinho e fazer mergulho ou mergulho de cilindro ou mergulho com snorkel e apreciar melhor a vida marinha que tem ali. Nós pagamos R$50,00 em uma hora de passeio e esse valor pode ser dividido por até duas pessoas. E, gente, vale super a pena fazer esse passeio de caiaque. Recomendo muito que vocês também façam. E o legal é que na calçada da praia tem essa duchinha gratuita pra você tirar o sal e a areia do corpo. Eu achei o máximo. Agora nós viemos aqui pra Praia da Penseira, que é uma boa opção de praia pra vir com a família. Porque aqui é uma praia muito tranquila, o mar é muito calmo e aqui não tem aquela estrutura de barraca e quiosque. Inclusive, várias pessoas que vêm pra cá vêm com a sua tendinha mesmo, com o seu culo e a cadeira de praia pra passar o dia todo aqui. E a praia, ela recebe esse nome porque dizem que tinha uma mulher aqui há muitos e muitos anos atrás e ela ganhou muito dinheiro traficando escravos. Depois, com medo de ser roubada, ela foi esconder esse dinheiro junto com os escravos e como eles sabiam o esconderijo do dinheiro, ela foi e matou todos os escravos. E aí, né, depois disso o pessoal começou a chamar ela de feiticeira porque os escravos tinham desaparecido. E aí, por ela ser chamada de feiticeira, bruxa e tal, ela ficou louca e desapareceu daqui. E o legal dessa praia é que no canto esquerdo dela tem uma cachoeirinha natural que você pode usar de ducha. Então você pode tranquilamente tomar banho de mar e depois ir lá tirar o sal do corpo. Na praia da feiticeira nós viemos aqui pra praia do Julião e me pareceu ser uma praia bem familiar porque aqui tem vários casais com crianças e no canto direito da praia tem uma árvore que faz uma sombrona então é uma opção de lugar pra você ficar sem precisar ficar em algum desses quiosques aqui na praia. E nós paramos aqui no restaurante Prainha do Julião Bar e Restaurante mas assim, achei uma facada pra ser sincera porque eles têm um estacionamento e eles cobram 30 reais do estacionamento. mas se você a cada 100 reais que você consumir eles abatem 10 reais do valor do estacionamento só que eles abatem no máximo 20 reais então se você consumir 300 reais não vai abater os 30 vai abater no máximo 20 e aí depois que a gente chegou aqui o rapaz falou que eles cobram 40 reais por pessoa pra utilizar a estrutura daqui a cada 100 reais que você consome eles abatem 40 reais então como estamos em duas pessoas pra gente conseguir abater os os 80 reais né a gente teria que consumir 200 reais 30 reais 20 reais sending jalSí 30 euro 20 reais 30 euro full 30 reais 30 reais 30 reais 30 reais 30 reais Bem aqui, na frente da Praia do Julião, tem um oilhinha, bem menor que a Ilha das Cabras, mas tem uma galera ali brincando de caiaque. Hoje nós viemos jantar em um restaurante italiano, ele fica em frente à Praia do Perequê e tem uma decoração super bonitinha. Hoje a gente tinha se programado pra fazer um passeio de barco aqui em Ilha Bela, mas o dia amanheceu bastante chuposo. E afinal, qual é a melhor época pra viajar pra Ilha Bela? Vocês precisam saber que o clima aqui é bem louco e o tempo é muito instável. Então, Ilha Bela chove bastante o ano inteiro. Mas a primeira dica que eu dou pra quem tá organizando uma viagem pra cá é evitar viajar em feriados prolongados ou em datas comemorativas. Porque Ilha Bela fica lotada e os preços costumam ficar mais elevados também. Agora, se você quiser pegar as praias, a cidade mais vazia e com o clima melhor, os melhores meses pra viajar é o mês de abril, o mês de maio e o mês de setembro e outubro. Nós estamos viajando agora em novembro, então a gente tá chegando no início do verão, então é bem comum ter aquelas pancadas de chuva. Então, apesar de ter sol nessa época, as chuvas também são bem frequentes. Como o passeio de barco não rolou hoje, a chuva deu uma traguinha e nós viemos conhecer algumas praias aqui do litoral norte. A gente parou primeiro aqui na Praia da Armação. Pelo que eu percebi aqui, o único restaurante que tem aqui é o restaurante Vila Salga e a gente tá aqui debaixo da árvore do restaurante, que é bem grandona. E o legal é que aqui na praia tem uma capelinha super bonitinha, que chama Imaculada Conceição. Inclusive, é um bom lugar pra tirar tudo. Hoje nós íamos conhecer três praias da região norte, que é a Praia da Armação, a Praia do Pinto e a Praia do Sino. Elas ficam bem próximas umas das outras, porém o clima não tá muito bom. Mas fica aí a dica pra vocês que estão organizando o roteiro aqui pra região norte. E como o tempo aqui é meio malucão, esteja preparado pra precisar mudar o seu roteiro de viagem assim como eu precisei mudar o meu. E outro mirante que vocês podem conhecer aqui em Ilha Bela, que rende fotos incríveis, é aqui o mirante da Praia dos Barreiros. Que tem até um letreiro escrito Ilha Bela, bem bonito, e tem uma vista bem legal aqui pro mar. E em relação a locomoção aqui em Ilha Bela, a melhor forma de se locomover é com o carro, porque aqui as praias são bem distantes entre si, então o carro acaba facilitando bastante. Mas você precisa saber que nos feriados prolongados, em datas comemorativas, a cidade fica bem cheia, então tem muito trânsito. E outra coisa, nas praias mais conhecidas como Praia do Curral, a Praia do Julião, eles costumam cobrar estacionamento também. E se alugar o carro não for uma opção pra você, você pode alugar uma bike, ou você pode contratar um taxista, ou utilizar o transporte público daqui. Aqui no centrinho tem esse mapa, e só pra vocês terem uma noção de localização. Aqui tá a balsa de São Sebastião, pra cá ficam as praias do sul, que eu mostrei pra vocês, né? Praia do Veloso, do Curral, enfim. E aqui pra cima são as praias do norte. Aqui é onde fica as praias do leste da ilha. E hoje nós viemos almoçar no Pastel do Zé, e eu amei o pastel, é uma delícia. Fica aí a dica pra vocês, uma opção de restaurante mais econômico e bom aqui em Ilha Bela. Bom dia! Último dia de viagem. Começando de um jeito bem diferente aqui em Ilha Bela. Hoje nós estamos fazendo a trilha pra Cachoeira do Paquetá, que é uma das cachoeiras mais famosas aqui de Ilha Bela. E pode não parecer, né, que aqui tem cachoeiras, mas dizem que aqui tem 365 cachoeiras, que é uma cachoeira pra cada dia do ano. No percurso da cachoeira você vai encontrar essas mangueiras, que são mangueiras que abastecem a comunidade local. Então a orientação é não pisar e nem cortar a mangueira. 10 a 15 minutinhos de caminhada, a gente já chega no primeiro poço e aqui você precisa tomar cuidado, porque tem umas áreas bem escorregadias. Inclusive aqui também tem uma placa informando que o poço é um pouco profundo, então cuidado, galera. E a verdade é que a água aqui é bem gelada, estilo água de geladeira mesmo, viu? E aqui já vai a dica pra vocês, passem muito repelente, porque aqui tem muito mosquito no caminho e venham de roupa apropriada pra trilha e sapato também. Tem alguns trechos bem íngremes e que escorregam muito, então não venham de chinelo. E é o seguinte, quando vocês chegarem no primeiro poço, vocês vão virar à esquerda e aí vocês vão chegar até o segundo poço. Chegando no segundo poço, vocês vão virar à direita e aí no canto direito vai estar a trilha pro terceiro poço. Ó, chegamos aqui no topo da cachoeira e assim, eu achei o percurso difícil. Tem uns trechos bem íngremes, muito escorregadios. Não sei se é porque choveu bastante ontem, mas a minha dica é, se você não tem experiência com trilha, eu te oriento a contratar um guia pra vir pra cá. Só lembrando que o acesso à cachoeira do Paquetá é gratuito, mas se você for de carro, eu recomendo você a separar um dinheirinho, porque no início da trilha tem vários estacionamentos que cobram algo em torno de 20 reais pra deixar o carro. Ó, nós pedimos esse almoço executivo aqui no restaurante. Eu pedi esse bife chorizo que acompanha a batata rústica, que tá super bonita. Arroz. E o Luiz Augusto pediu... Filéia parmejana. Filéia parmejana. Olha, eu tô indo embora em um sábado aqui de Ilha Bela. E o cenário da cidade já mudou bastante. A cidade tá bem mais cheia, com muitos carros. Inclusive os estacionamentos aqui, eu tô observando, estão lotados. E alguns que eu passei durante a semana, e agora eu vi que o preço já aumentou também. Então se vocês puderem se programar pra vir durante a semana, com certeza vai ser bem mais tranquilo. E é aqui de Ilha Bela que eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo com todas as dicas que eu dei. Só lembrando que a viagem não acaba aqui. Tô indo pra Ubatuba, então tem vídeo no canal de Ubatuba também. Se tiver ficado com qualquer dúvida, me manda aqui. Ou me manda lá no Instagram que eu respondo também. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.